Fiscal, voto no sentido de remeter cópia deste parecer ao justo epigrafado por meio postal, com aviso de recebimento, com fundamento nos nossos normativos voto em oficiar, em publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico precisar corrigir, publicar a presente decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas e em retornar, por fim, o processo ao gabinete deste conselheiro. Como voto, Excelência? Com a palavra o Ministério Público. Ministério Público, já. Em discussão, com a palavra a Conselheira Anselmo. Senhora Presidente, eu gostaria de esclarecimentos em que, dentro de tantas situações apresentadas, acho a maioria contraditória entre o parecer do Ministério Público, da Auditoria e o voto do relator mas aqui eu, de uma atenção, do que foi relatado pelo Ministério Público, da questão da saúde, que não houve a possibilidade de cálculo por falta de informações de dados, se é que eu entendi corretamente. O meu relator afirmou que houve o cumprimento deste limite com dados do relator. Eu posso esclarecer, o Ministério Público também pode esclarecer. Na verdade, a prestação de contas foi elaborada de acordo com a Resolução Normativa nº 02 para 2003. Foram encaminhados os balanços, os demonstrativos patrimonial, financeiro e orçamentário. O que o Ministério Público suscita é que a prestação de contas deveria vir discriminando cada despesa. E eu entendo que isso seria, de fato, o ideal, mas não era o que estava previsto no normativo. Não era uma obrigação do gestor prestar suas contas de modo a discriminar individualizadamente todas essas despesas, fora daqueles demonstrativos contábeis que eram exigidos pela Resolução Normativa nº 002. Então, por conta disso, eu não considerei com a devida vênia o argumento do Ministério Público de Contas. Se tratava de uma inovação que não era prevista na época. Excelência, eu pergunto isso porque os relatórios da LRF valem desde 2000. Na verdade, esses dados lá que são buscados até efeito de comparação. Eu não sei se o Ministério Público, a auditoria, verificou que não existiam. Porque, na verdade, eu tenho uma dificuldade em verificar. Claro que posso fazer uma análise muito mais custosa, pegando-se as rubricas, as funções e subfunções e calcular se cumprir ou não a educação ou saúde, do que nos próprios relatórios que a LRF, mas inclusive que são específicos. Educação, saúde, MDEF, FUNDEF. E a segunda, Excelência, é com relação ao FUNDEB. Aí é uma dúvida, porque eu não sei se atentei, se vossa Excelência se manifestou a respeito do FUNDEB. Manifestei. Houve o cumprimento também. Houve o cumprimento do FUNDEB. Aí eu pergunto ao Ministério Público, nesse sentido... O Ministério Público, no seu parecer, é que não atingiu o mínimo de gasto com a educação, como eu coloquei, e também que não houve o devido detalhamento dos gastos do FUNDEB também. Isso permite assegurar. Ou seja, tanto a questão da saúde, pelo Ministério Público, quanto do FUNDEB, seria a mesma situação. Não tem elementos para elaborar o cálculo. Quanto à manutenção e desenvolvimento do ensino, pelo cálculo que foi levado em consideração, na análise do Ministério Público, não atingiu o mínimo. Perfeito. Certo? Com relação à elegibilidade das despesas, o Ministério Público entendeu que, diante das informações trazidas, é materialmente inviável você verificar se os gastos que estão sendo computados, eles são efetivamente em educação ou em saúde. Mas a gente entraria, se a gente considerar esse raciocínio, a gente entraria no seguinte impasse. Todas as prestações de contas durante o período de vigência desse normativo, a gente não tem como fazer essa análise detalhada, porque não se exigia do gestor. LRF? Não. Não se exigia do gestor. Não se exigia que... Mas a portada normativa do ordinamento 300, que se mande demonstrativo da LRF? Foram encaminhados. Todos eles foram encaminhados. Eu tenho dificuldade de entender como é que... Não se chegou a esse cálculo discriminadamente e especificadamente. O Ministério Público aponta também, eu acho que é um ponto bem sensível, que o tribunal tem que avaliar também, e que eu não considerei como essencial para rejeitar, aponta uma certa ausência de sintonia entre as informações da contabilidade, que foi apresentada no balanço geral, e aqueles números que são lançados no CIOPs e no CIOPs. Eu solicitei aqui a minha assessoria, porque, de fato, se houvesse uma discrepância, a contabilidade que nos foi apresentada, ela não seria confiável. Todavia, a minha assessoria trouxe a informação de que existem alguns pontos mínimos, por exemplo, onde tem 31,89%, na verdade, a divergência mínima se trataria de 31,78%. Então, seria insuficiente também, no meu ponto de vista, para a rejeição das contas e para infirmar a credibilidade daquela contabilidade. Excelência, eu fico satisfeito com essas duas perguntas. Eu fico aqui, não gostaria de pedir vista dos autos, mas eu fico também aqui pensando em dar um voto até contrário, e não, assim, conhecendo mesmo o processo da matéria num sentido ou no outro. É por isso que eu vi essas perguntas, e em minha discussão, acredito que o Sérgio vai falar alguma coisa, com alguma certa a gente vai coincidir em alguns pontos. Exemplo, é grave não cumprir o MDE, não temos informações para a saúde. Há inconsistências dos dados alegados apresentados ao TC. Eu já disse várias vezes aqui que o gestor, ele encaminha relatórios mensais, bimestrais, quadrimestrais, dependendo do município semestral e prestação de contas. São números. Então, não pode existir meio número. É aquele valor. Se os valores são diferentes, alguma coisa errada há. Também, ele é obrigado a fornecer esses mesmos dados para... Não quero cometer este equívoco, este STN, mas deve ter uma nomenclatura atual agora. Ou seja, ele manda disso de forma virtual para este STN, que meio que fofoca por CIOPE, e hoje não, de repente, direto. Então, se o que está mandado para o tribunal, o que é mandado na prestação de contas, e o que está no CIOPE, o CIOPE difere alguma coisa equivocada há. Então, nós temos quatro ou cinco, às vezes, seis fontes com informações que deveriam ser iguais, que são diferentes. E, evidentemente, deveríamos pesquisar, votar políticas públicas. Mas, só seria possível se a parte estrutural, se o alicerce tivesse idôneo. Uma contabilidade que não se confia em, não tem nada. É o início de tudo. Como eu digo aqui, não pense o gestor, que quando sair da parte de número, para ir para a parte de princípio da pública, que vai ser melhor. Não, vai ser pior. Porque é muito simples. Dez alunos na escola, colocou nove, não cumpriu a meta. É muito simples. Então, a contabilidade, que é ela, essa parte mesmo tradicional, que é a fiscal. Inconsistente, é complicado nós elaborarmos uma Constituição, com certeza, com concretude, desculpe. Outra coisa que me chama a atenção. A instituição normativa, número, até que vocês colocam aqui do lado, número 3 de 2011, no seu parágrafo 3º, artigo 11, é muito clara, de ir lá, como é que é a questão do controle interno. Inclusive, se não for daquela forma, por si só, já é motivo de rejeção das contas. Eu anotei aqui algumas coisas. Aqui eu peço o venho para discordar do professor Rodrigo, com relação à questão de pessoal, quanto à alerta do tribunal, que é prudencial, que é o limite total. Porque a fiscalização, uma alerta do tribunal, é uma obrigação legal, é. Como é a obrigação legal do gestor, não ultrapassar aqueles limites. E ele, sobretudo, ele, a equipe, o município, sabe se está ultrapassando ou não. E aqui eu cito um exemplo simples. O próprio relatório que é preenchido e encaminhado ao tribunal. Lá, vai quadrimestralmente, mostrando semestralmente se cumpriu ou não a meta. Ele manda para nós. Se ele manda, já descumprindo, o tribunal fiscalizar, fazer um alerta, acredito que a obrigação é, não faz, mas deveria fazer. É um plus. mas, sobretudo, primariamente do gestor. Então, essas situações, para mim, são graves, são relevantes. Eu não sei dos outros colegas, do Dr. Rodrigo, mas eu fico aqui numa situação de pode estar num sentido ou noutro. Eu não quero antecipar o meu voto, mas a minha tendência das situações aqui previstas é, talvez, ir para um outro lado um pouco divergente do seu posicionamento. Eu confesso que, ao elaborar o voto, eu tive muita dúvida se eu votaria pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas. Muita dúvida. Inclusive, quando eu cheguei aqui, o voto ainda estava em construção. Conversei com alguns conselheiros e firmei o entendimento de que seria possível aprovar com ressalvas. Eu acho que mas não tenho nenhuma dificuldade em modificar o entendimento que foi firmado. E mesmo porque, Excelência, alguns pontos aqui, eu, nos nossos votos, não levo em consideração para o mérito. Por exemplo, o descumprimento de despesas de pessoal prudencial ou total. quando verifico que naquele período a coisa aumentando e não foi tomada para evidências, está claro, está evidente. Mas, por exemplo, e é o último ano de mandato, tenho que verificar, inclusive, se não cumpriu, se cumpriu 180 dias de despesas de pessoal. Mas, se no último quadrimestre, ele ultrapassou o prudencial e ultrapassou o total. é uma coisa que ele, no próximo, nos próximos dois quadrimestres, vai ter que adequar. Eu só poderia levar em consideração se eu verificasse que ele não adequou, que ele não, em regra, eu não trago em função disso. Como trouxe um processo que hoje eu trouxe porque eu verifiquei que estava claro, que ele não veio aplicando nenhum procedimento para estancar ou buscar reduzir ou levar aos limites legais. Excelência, nesse sentido, mesmo aqui incomodado, que também tem uma gama de processos em nome do gabinete, eu gostaria, de pedir vista com relação, especificamente, nesses pontos para estancar, para espancar minhas dúvidas, devolvendo, no passo regimental, a minha assessoria presta atenção para não ultrapassarmos. Senhora Presidente, só uma questão de ordem, eu gostaria de pedir licença ao conselheiro Brito, que solicitou vistas do processo e ao conselheiro relator, mas eu queria só fazer duas ponderações, na verdade, não duas, uma só e a outra chamar atenção para um fato. A primeira delas é que na apreciação dessas contas, eu penso assim que nós devemos ter como foco para um juízo da aprovação ou rejeição delas, particularmente, como nós não temos isso normatizado, mas o que, pelo menos, ao meu juízo, que deve levar em consideração para entrar no mérito dessa aprovação ou rejeição dessas contas é a questão se os demonstrativos contábeis, a contabilidade patrimonial, orçamentária, financeira, representa, de fato, a situação daquele ente. Então, isso aí, no exame mesmo, porque eu, no exame dessas prestações de contas, na atividade lá de auditor substituto, quando não estou substituindo, eu verifiquei várias inconsistências em demonstrativos contábeis aqui que tem bastante, às vezes, não representa, na verdade, aquela situação que demonstra os autos. Então, eu chamo a atenção primeiro a isso, se essas demonstrações representam mesmo a situação patrimonial, orçamentária e financeira do município. O outro são as questões dos limites constitucionais, esses são importantíssimos, eu acho que a gente não pode afastar isso para fingir de entrar no mérito sobre aprovação ou não. Então, descumprir os limites constitucionais, é claro, a gente tem que ponderar, tem que fazer um juízo, se descumpriu, mas foi um limite mínimo, ou então as razões para o descumprimento são de ordem que não teve a intenção do gestor, às vezes, uma calamidade pública, entendeu? Então, a gente tem que ver essa justificativa, fazer uma ponderação e se esses limites não são discrepantes, então, acho que um juízo de ponderação, essas contas poderiam ser aprovadas. Agora, de outra forma, eu acho que não, são descumprimento de uma norma constitucional, é muito grave. não, então, eu só estou elaborando aqui o que a gente deveria, pelo menos o que eu penso com relação a isso aí, e aqueles limites da lei de responsabilidade fiscal, é claro, tem vários outros fatores que pesam nessa decisão, mas, eu pelo menos, especialmente, a gente discutiu isso aqui na última sessão, como a gente examina aqui processos e contas de gestores que já não estão mais nem no meio político, já abandonaram a administração pública já há muito tempo, então, para a gente retornar lá atrás, às vezes, a gente acaba cometendo injustiça de uma rejeição de umas contas, de que a gente não tem, assim, possibilidade concreta de apreciar aquelas contas. O outro, outra coisa que eu chamo a atenção, conselheiro Rodrigo, eu peço, assim, eu penso que o voto de Vossa Excelência tem um erro material, que é exatamente na sua conclusão, Vossa Excelência, o seu voto é julgar regular com ressalvas, na verdade, a gente está tratando de parecer prévio, então, Vossa Excelência tem que... O voto não fala julgamento, não, o voto fala emissão de parecer prévio, pela regularidade com ressalva, eu penso que aí afronta esse artigo 23 do nosso regimento, que fala que as contas são julgadas regulares com ressalva, assim, fala que o tribunal, quando julgar as contas regulares com ressalva, que não é o caso de julgamento, então, aqui a gente está tratando de parecer prévio, é pela aprovação ou não, aprovação com ressalva ou a rejeição delas? Mas o regimento interno, eu não estou aqui com o regimento interno, ele fala, inclusive, para parecer prévio, em regularidade, isso foi objeto de muita discussão lá no meu gabinete, eu confesso que eu sempre tive a impressão que era rejeição ou aprovação, mas me parece que o regimento, eu não estou com ele aqui, ele fala expressamente em regularidade regularidade e irregularidade com ressalva. Mas isso, essa questão de regularidade com ressalva, só quando o tribunal julga, é como está aqui o título, da seção 3, das decisões em processo de prestação ou tomada de contas, aí o artigo 23 fala assim, quando julgar as contas regulares com ressalva, então, se são contas regulares com ressalva, o tribunal está julgando, eu faço essa pergunta, então, eu sempre entendi que ele trata de parecer prévio, o julgamento de competência desta cor de contas, e apenas o parecer prévio, então, nós iríamos recomendar que a... A nossa decisão... Recomendar a Câmara... Na verdade, não é recomendação, é um parecer prévio, não é? Isso, mas esse parecer prévio recomenda... Não, ele emita um parecer, uma opinião. Isso, recomendando a aprovação ou rejeição. Ele pode conter recomendações, o parecer, ele pode conter recomendações, mas, em regra, o parecer, ele tem um parecer, ele tem uma opinião. É um parecer técnico, exatamente, é uma opinião. Ele tem uma opinião. É uma opinião, inclusive, para que ele não seja adotado, precisa de um quórum qualificado lá na Câmara. Então, assim, eu só penso que o correto seria aí o tribunal encaminhar um parecer recomendando a Câmara, aí, eu acho que o termo Vossa Excelência entende diferente, mas, é um parecer pela aprovação ou rejeição daquelas contas, não pela regularidade, porque não se trata de julgamento aqui nessa cor de contas. É só um... é uma opinião que eu vejo que pode... Essa questão já foi muito discutida lá no gabinete, inclusive, Vossa Excelência já me alertou anteriormente e eu pedi para que o meu gabinete fizesse uma pesquisa sobre a terminologia correta. O regimento interno nosso, ele é parcialmente omisso e quando fala realmente ele usa a expressão regularidade, regularidade com ressalto. Mas aqui, é bem claro, o artigo 21 diz assim, as contas serão julgadas, julgadas, não falam apreciadas e não falam, não usa outro termo, são julgadas. No inciso 2, regulares com ressalva, quando evidenciarem propriedade de qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Então, aqui, o tribunal estaria julgando. Agora, eu penso assim, que nesse caso é aprovação ou rejeição. Pode aprovar com ressalvas. E essas ressalvas entrariam, aí, as recomendações para regularização de algum, de algum, de alguma falta de natureza formal que deva ser corrigida pelo ente. Mas, é como eu entendo, excelência, só essas duas questões aí que eu queria, obrigado, presidente. por não. Também, provocação que eu confesso que, de improviso, eu tenho uma certa dificuldade, digamos assim, de fazer um mergulho maior com relação a essas questões dos números, dessas coisas. Eu precisava, para isso, pedir ficha para uma análise maior. Coisa que eu não farei. Mas eu quero fazer aqui, senhora presidente, uma pequena provocação para que nós refletíssemos sobre isso. cabe ao tribunal julgar, avaliar as contas de nós condicionados segundo um orçamento que fora lá aprovado na Câmara de Vereadores. Eu tenho ouvido de forma recorrente, recorrente aqui no tribunal, com relação a esses limites de remanejamento. Ora, número tal, eu acabei de ver a avaliação do conselheiro relator, doutor Rodrigo, que diz, eu acho, digamos assim, ponderável você estar entre 10 e 20. Outro tantos por cento e tal. Eu avalio, olha, veja bem, neste caso, neste caso, nós estaríamos invadindo uma prerrogativa da Câmara de Vereadores. Ou então, vejamos a regra, a norma, informemos, se caso, se competência tivermos, quantos por cento o legislador pode autorizar dentro da peça orçamentária. Porque eu conheço, eu conheço, orçamentos municipais que autoriza o gestor público a remanejar em 70%. 60%. Já peguei 80%. Tantos por cento. Ora, foi o legislador, foi a Câmara de Vereadores que lá adotou este percentual. Eu acho um absurdo é pegar as prerrogativas legislativas e rasgar o acompanhamento fiscal, financeiro, orçamentário, pegou, jogou fora. Conselheiro, só uma observação. O tribunal pode fazer o controle difuso de constitucionalidade e dizer que aquela autorização contida na lei orçamentária não se coaduna com os preceitos da Constituição Federal e dizer que não é legítimo, não é constitucional aquele limite de 40%. Façamos, então. Informemos as câmaras. Eu acho que esse normativo nós nunca informamos, mas tem, é, inclusive, recorrente de muitas câmaras fazer autorização já na peça orçamentária, na base. Não é nem a solicitação de suplementação ao longo da execução. Portanto, eu acho que é interessante, senhora presidente, senhor membro do Ministério Público, os demais refletimos um pouco sobre isso, até para, dentro do conceito que tem hoje o tribunal, de estar junto do Giro do Senado para ajudá-los para encaminhar para ser parceiro, para que nós possamos, então, evoluir e formar a Câmara nesse sentido. seu relator, eu tenho uma sugestão, a gente pode solicitar o projeto que foi encaminhado ao legislativo. Sim. Com certeza que foi pedindo o quarenta. Eu tenho essa solicita, vamos solicitar o projeto que foi encaminhado ao legislativo. O que estou falando aqui, vossas excelências, muitos já conhecem até, essas práticas de encaminhamento legislativo. você está correto a sua análise, a competência mesmo de deliberar é lá na Câmara, evidentemente. É o único que pode tratar de orçamento é o legislativo. Embora a iniciativa... Mas ninguém tem, nem o judiciário pode contratar de peça orçamentária. É lá no legislativo que se trata isso. A gente tem como instituição espaço para orientar o gestor de que esse patamar, ele não é um patamar razoável e está sendo estabelecido com o excesso de poder legislativo, que geraria inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da razoabilidade. Dentro do parecido prévio que foi emitido, a gente opina em tom de recomendação, recomendando ao gestor que não encaminha ao poder legislativo esse tipo de proposta legislativa, que ultrapasse aquele patamar que o próprio IAGM estabelece como um limite excessivo. Ele estabelece até 10% como nota A, acima de 10% até 20% como nota B. Então, como algo razoável. Foi esse patamar que eu adotei para a confecção dos meus votos. Eu ainda chamo a atenção de mais uma coisa. Além disso aí, conselheiro Fernando Toledo, é muito comum a gente verificar e aí no exame dessas prestações de contas eu já notei isso aí. Nessas alterações orçamentárias, o gestor, ao invés porque tem essa autorização para modificar o orçamento, só que existe uma vedação constitucional a que ele, nessas alterações, ele realize remanejamento, transferências. Essa é outra questão. É. porque é uma questão aí técnica, porque dentro dessas alterações autorizadas aí, somente os créditos suplementares adicionais autorizados na norma ali, que ele poderia fazer essa movimentação. agora, as realocações de recursos que constituem remanejamento, transferências e a outra... RTT. Manejamento, transferências e transposição. E transposição, que isso na técnica tem um detalhe específico para cada uma delas aí, e as situações em que elas podem ser autorizadas, necessitam de autorização específica. Não pode ser nem prévio isso aí. Agora, é razoável que o tribunal possa, dentro das suas competências, da sua atividade, questionar esses valores. Talvez não seja, digamos, motivo para rejeição, mas isso aí deve se tornar, no mínimo, uma alerta e uma recomendação àqueles gestores. Essa observação apenas que eu gostaria de fazer constar. Conselheiro, continua relatando. É, encerrada a discussão. Eu, presidente, e eu tenho para relatar mais nove processos de funcontas, todos eles pelo arquivamento do... acolhendo a... a... prescrição da pretensão punitiva, eu vou fazer a relatoria em lista como a prática nesse tribunal. São eles, processo TC 10.216, da Prefeitura Municipal de Branquinha, tendo como responsável a senhora Ana Renata da Purificação de Moraes, processo TC 18.217, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins, de Sousa Filho, processo TC 18.216, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins, de Sousa Filho, processo TC 18.187, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, como gestor responsável Antônio Lins, de Sousa Filho, processo TC 18.211, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como gestor responsável o senhor Antônio Lins, de Sousa Filho, tem mais processo TC 14.198, barra 2011, da Secretaria de Estado de Educação e Esportes, como gestora responsável a senhora Maria Valéria Lira Santos, processo TC 16.439, barra 2009, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, também como gestora responsável a senhora Maria Valéria Lira Santana, e por fim o processo TC 16.571, barra 2009, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, gestora responsável Maria Valéria Lira Santana. Conselheiro, não seria Márcia Valéria? Perdão, presidente, é Márcia Valéria nos três processos. em todos eles eu estou acolhendo a prescrição da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos autos, com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, todos esses processos relatados, eles haviam sido encaminhados ao Ministério Público, que pugnou para que houvesse a devida citação dos gestores responsáveis em obediência ao contraditório e ampla defesa, só que tendo em vista o transcurso do prazo, o conselheiro relatou estar acolhendo ex-oficio a pretensão punitiva do tribunal e tendo em vista os elementos que temos, o Ministério Público também opina já mantendo esse entendimento que vem sendo colocado em plenário há algum tempo, favoravelmente ao reconhecimento ex-oficio da prescrição. Em discussão os processos, em votação, conselheiro Conselheiro Sérgio. Acompanhe o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanhe o relator, senhora presidente. Conselheira Anselmo. Excelente, montando a coerência de vista do relator em virtude de achar que está sendo constituída uma nova relação jurídica em razão de achar que pelo uso o exercício do poder potestativo, do poder jurídico do tribunal não se aplicaria aos casos de decadência e nem de prescrição. Verificio que também os processos não são tão antigos assim, são de 2009, 2011, questão de verificarmos a não ocorrência da prescrição, a sua suspensão ou interrupção, dentre os outros elementos ou justificativas, razões de decidir que vem adotando que nem sempre eu consigo lembrar todas, excelência. Mantendo o meu posicionamento, eu voto em sentido contrário do relator. Conselheiro Fernando. acompanha o relator, senhora presidente. Aprovados com a dissidência do conselheiro Anselmo. Senhora presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Encerrada a pauta desta sessão. Presidente, fui alertado agora pela minha assessoria, eu teria mais um processo, presidente, me desculpe, mas eu estou retirando de pauta o processo 18.047, barra 2011, que a gente verificou que se tratava de um processo da relatoria do conselheiro Otávio Lessa. Então, de modo, eu estou declarando em competência e encaminhando para ele. É o 18? 18.047, barra 2011. Encerrada, então, a pauta. Em nome de Deus, declaro. Faculto a palavra a senhora conselheira e os senhores conselheiros no horário das explicações pessoais. Com a palavra o conselheiro Alberto. Foi mesmo, adiantada a hora, mas o que eu acho importante, porque inaugurou essa discussão com o conselheiro Toledo, que eu acho muito pertinente, é porque eu participei do oitavo congresso de direita administrativa do Mercosul, realizado em Foz do Iguaçu. E um dos pontos muito enfatizados, muito enfatizados, e como era do Mercosul, tiveram presentes representantes do Uruguai, Argentina, Colômbia, inclusive até Porto Rico. E pontos comuns, é isso que eu quero colocar assim, que é um fato sociopolítico que há um distorio, houve, nós estamos passando um distanciamento dos representantes políticos, dos anseios da sociedade de uma maneira geral na média. E, com consequência, o agigantamento do poder judiciário, distanciamento, porque a gente passa esse distanciamento e também lacunas, distanciamento e lacunas nas suas, nas suas funções, que é o que vossa excelência, acho que relatou, que eu concordo. Então, por consequência, nós temos o agigantamento também dos órgãos de controle, tribunal de contas, da nossa mente, mistério público e, inclusive, notícia com polícia, de modo geral, entendeu? Então, isso é um fato sociopolítico que gera essas distorções e que eu concordo, não tomar discussão, estamos aqui, é porque isso foi debatido internacionalmente, pelo menos no âmbito do Mercosul, em que a falta de ocupação dos espaços de cada poder, em especial o legislativo e o executivo, causou o que eles disseram, não sou eu que estou falando, um acovardamento desses dois poderes e o legislativo em nível municipal, na esfera municipal, nesse trato que nós colocamos aqui da lei orçamentária, tem realmente entregue, digamos assim, no ponto de vista, pelo menos, orçamentário, as suas funções ao executivo. Mas, isso é um problema sociopolítico mais do que, acredito eu, de órgão de controle, entendeu? E eu coloco isso que eu tinha já essa percepção, mas, fiquei rebostecido pela situação que enfrentam diversos países, diversos países aqui. Não sei que é só que a questão latina não se tocou, logicamente, nos Estados Unidos e Canadá. Era só isso. Com a palavra, Eu prometo que eu vou ser brevíssimo, é só porque a sessão de hoje, já tinha esse pensamento e a sessão de hoje acaba reforçando isso. Eu acredito que o tribunal vem progredindo no seu funcionamento e a gente tem debatido e trazido as coisas cada vez mais complexas para julgamento da corte. E eu confesso que sinto a dificuldade muito grande em acompanhar o voto dos relatores somente de ouvido. Eu não sei se acontece o mesmo. Eu acho que isso acaba gerando até mais pedidos de vista. Eu acho que a gente poderia tentar pensar numa sistemática, presidente, senhoras e conselheiros, que esses votos dos processos que venham a ser trazidos à plenária, que eles sejam disponibilizados pouco antes do julgamento, que não seja para a gente ler antes e ter acesso antes, mas que pelo menos durante a sessão a gente consiga acompanhar a transcrição do voto de modo a facilitar a compreensão dos assuntos que estão sendo debatidos. Eu acho que isso vai gerar até menos pedidos de vista e eventuais dúvidas podem ser dirimidas até na hora. Nem vai surgir a dúvida, principalmente quando envolve questões de número e tal, a gente fica meio perdido. Pelo menos, eu confesso que é uma dificuldade que eu tenho só ouvindo de captar algumas informações. Então, eu acho que não teria grandes dificuldades para que isso fosse feito e eu deixo isso a título de sugestão. também registrar e lembrar a vossas excelências da reunião que foi combinada a data para apresentação do sistema autora na segunda-feira, dia 12, às 10 horas. Não, aquela dia é dia 19, é outra, é, aqui mesmo. Isso é importante, a presença de todos na segunda-feira. Em nome de Deus, então, agora declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. nós temos que ir no horário regimental. Aqui, pastores, aqui, E aí,